Economia é uma coisa cheia de incertezas, mas algumas coisas funcionam sempre. Uma delas é juros para baixo, mercado imobiliário para cima. É exatamente o que a gente tem ao longo desse ano no Brasil. O movimento de queda da taxa Selic e do custo de financiamento imobiliário cria uma perspectiva que hoje já é uma realidade de grandes oportunidades no mercado imobiliário. E eu espero ter a chance de mostrar isso para a sua empresa, para os seus clientes, para os seus parceiros e ajudar a transformar isso num grande ano. Tomara que a gente esteja juntos muito em breve.